Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, e hoje dia 2 de abril, sexta-feira santa, estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Açudoróis, o Açudoróis nas últimas 24 horas aumentou o seu nível, hoje o Açudoróis está na cota 189,43 centímetros, na régua 189 no centímetro 43, o Açudoróis nas últimas 24 horas, ele aumentou 5 centímetros, graças a Deus, vem diminuindo um pouco o seu aporte devido às poucas chuvas na cabeceira do rio Jaguaribe, mas mesmo assim aumentou 5 centímetros, muita água ainda entrando no Açudoróis e o acumulado do início das chuvas de 2021 até hoje é de 1 metro e 3 centímetros, chuva nas últimas 24 horas foi zero, então vamos aqui na porcentagem, no volume total de hoje do Açudoróis, hoje o Açudoróis está com 23,02%, com 446 milhões de metros cúbicos, uma recarga bem considerável para o tamanho do Açudoróis, graças a Deus o Açudoróis já aumentou mais de 1 metro de água nesse inverno agora de 2021, ele que libera as águas para o rio Jaguaribe, que é 700 litros por segundo, aí pela essa válvula espessora e para verter o Açudoróis falta 10 metros e 7 centímetros, valeu pessoal, até amanhã se Deus quiser, valeu!